Depois de perder três eleições seguidas, Lula finalmente é eleito em 2002. Amado por uns e odiado por outros, ele governa o país por oito anos, como mostraremos neste episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris O governo Lula começa em janeiro de 2003 tendo como promessa manter a estabilidade da inflação e também da valorização do real. Além disso, ele tem a missão de combater a fome e o desemprego no país e tem sucesso em ambos os casos. Na questão de emprego foram criados mais de 15 milhões de empregos Com destaque principalmente para o setor de construção civil estimulados pelo PAC e outros programas de aumento de infraestrutura. Já para combater a fome, seu grande cartaz foi o Bolsa Família. O programa atendia famílias que tinham no máximo R$175 de renda e ganhavam um complemento entre R$35 e R$176. Esses valores foram reajustados ao longo do mandato, mas seguiam conforme o valor da inflação e o aumento do salário mínimo. Em contrapartida, as famílias eram obrigadas a manter os filhos na escola e também ir ao médico com regularidade, além de todos os seus filhos terem a vacinação em dia. Com o programa, o país reduziu a pobreza extrema em mais de 75% e saiu do mapa da fome da ONU, que acabou retornando no governo atual. O fato é que pela primeira vez ocorreu um programa que foi na raiz do problema, na qual finalmente botou comida na mesa de quem não tinha comida, permitiu acesso a algumas coisas que até então não tinha. Principalmente porque, além do Bolsa Família, o Lula também trouxe programas como Energia para Todo e Luz para Todos, o que também fazia com que tanto a energia elétrica quanto a água encanada chegasse até regiões mais pobres. Na parte da educação, criou o Fundeb, na fim de financiar a expansão do setor. Aumentou o número de bolsas de mestrado e doutorado e também criou as leis de cotas, tanto sociais e raciais, para as universidades federais, além de ter construído também mais 13 unidades no Brasil. Para quem não conseguisse entrar na pública, ainda tinha o ProUni, que foi criado para aumentar o número de bolsas para as universidades particulares. No governo Lula, o Brasil também passou a ser protagonista de eventos esportivos. Foi no seu governo que o país foi sede do Pan-Americano em 2007 e durante a sua gestão que conquistou os direitos de sediar os Jogos Militares de 2011, os Jogos Indígenas de 2013, a Copa do Mundo em 2014 e, por fim, a Olimpíada em 2016. Tamanhos investimentos e inclusão social acabaram resultando também no crescimento do Brasil. Entre os oito anos de governo Lula, o Brasil teve um crescimento de 32% no PIB. De negativo, seu governo ficou marcado pelas acusações de corrupção. Com uma bancada menor no Congresso, o partido foi acusado de comprar apoio de outros partidos, como o PTB e o PP, em troca de votos favoráveis aos seus projetos. Assim como depois, também ocorreram acusações de envolvimento de empreiteiras que pagavam Caixa 2, que financiariam campanhas do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, embora ocorram essas acusações de corrupção e afetem pessoas do alto escalão do Partido dos Trabalhadores, o fato é que nos governos Lula e Dilma foram as únicas vezes na história do Brasil no qual os indicados para o STF e os indicados para procurador-geral, ou seja, que tem o poder de investigar, inclusive o presidente, foram escolhidos através de decisão dos juízes e procuradores. As decisões deles, os votos deles, eram respeitados na hora de escolher. Além de ter sido também o período de maior investimento no Ministério Público Federal e também na Polícia Federal, inclusive tendo aumento nas investigações. Quem é mais à esquerda também critica o governo Lula por não ter rompido o sistema que mantinha o poder econômico nas mãos dos mesmos. No governo Lula, por exemplo, os bancos bateram recordes de lucros, além de alguns setores, como o de educação, que acabaram crescendo consideravelmente graças aos programas, por exemplo, de bolsas nas universidades particulares. Só que o fato é que ninguém deixou o cargo com a popularidade de Lula. Ele termina o seu mandato em dezembro de 2010 e tem 87% de aproveitamento. Não é à toa que ele foi o primeiro e o único até agora, desde a República Café com Leite, a conseguir ter um sucessor do próprio partido. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu! Tchau! Tchau!